É hora de dica feminíssima por aqui, e a dica é pra quem gosta de ter uma casa aconchegante, uma casa linda, uma casa com personalidade, que tenha autenticidade. Pra isso, nós vamos falar de Magnolia Remobília. A Magnolia Remobília é um espaço, na 24 de outubro, número 1600, que possui peças incríveis. E vocês sabem que a nossa casa diz muito sobre nós, não é? E tudo que a gente coloca em casa fala um pouco do que nós somos. E nós sabemos que a nossa relação com as nossas casas mudou muito depois da pandemia. E hoje a gente quer uma casa que nos abrace, que a gente se veja nessa casa, não é? Ela tem que ter a nossa cara e a nossa personalidade. Isso sem falar que a casa, ela é a grande guardiã das nossas memórias, não é? E das nossas histórias também. E pra isso, ela tem que ter peças que representem tudo isso. E a Magnolia tem. A Magnolia tem peças de antiguidade, peças curiosas, peças de colecionador. Enfim, tem aquela peça super especial, única, que você vai olhar e vai dizer isso aqui me lembra tanto a minha infância. Sabe, gente, eu adquiri há um tempo atrás na Magnolia Remobília, eu tenho muitas peças da Magnolia. Um conjunto de... pra colocar aqueles conjuntos de cozinha antigos, de alumínio, que tu coloca arroz, farinha, um conjunto antigo, e que tinha na casa da minha mãe. E quando eu vi aquele conjunto, aquilo me lembrou tanto a minha infância, a casa dos meus pais, que eu tive que trazer ele pra minha casa. E hoje, cada vez que eu olho pra ele, ele me traz essa lembrança boa. E eu acho que a Magnolia, ela tem essas peças diferenciadas com o olhar super apurado do Rodrigo, que é quem faz a curadoria. E a gente olha, se encanta e nos remete a algum momento da nossa vida. Visita a Magnolia Remobília, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Na 24 de outubro, número 1600, entrando na galeria, a segunda loja à direita.